E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de AUS TATUA DEFENSE Sim gente, como vocês viram no primeiro vídeo que eu trouxe aqui de AUS TATUA DEFENSE hoje Que eu saí logo cedo, 3, 4 horas da manhã, atualização com novos personagens Eu trouxe aí tudo da atualização e hoje, neste vídeo agora, eu quero estar trazendo um novo personagem Sim gente, o personagem Blind Luster, que é o Fugitora É um personagem 6 estrelas que basicamente aqui é do Banner Z Eu vou pegar ele aqui rapidão, não sei se é num pitch Ou se é necessário, ou se é necessariamente, se eu consigo pegar pelo, sem ser o pitch Então vamos clicar aqui muitas vezes, aqui né gente, pra ir ser rapidão Eu estou com muitas gemas, ah, já consegui o Fugitora em 4x, 4 giros de 10 Já consegui o personagem Fugitura, o novo personagem Como vocês estão vendo aqui, tem como eu colocar aqui pra fazer a showcase desse novo personagem Também vou estar trazendo os códigos pra vocês rapidamente Então vamos clicar, replicar, vamos clicar, equipar né Então vamos, na hora que eu equipei, agora eu vou aqui rapidão Vamos clicar, vamos rapidão aqui, vamos sair do Banner O Fugitora, ele é um personagem 6 estrelas, um novo personagem da atualização E eu vou estar trazendo o showcase de todos os personagens aí pra vocês Vamos clicar recente, aplicar, vamos clicar alimentar né Vamos alimentar, selecionar XP, leva 175 mais, ok Confirmar, você selecionou 25 de 6 estrelas, claro, de 5 estrelas Porque eu faço muito ticket aí pra vocês né Muito ticket, pronto Já coloquei aqui, aí na hora que eu for na showcase gente Eu vou estar trazendo os códigos, enquanto eu vou com certeza formando né Então aqui ó, dano 19.9k, segundo por ataque 5 e alcance 50 Então é um personagem do Banner Z, não é do especial, do Banner Especial Porque simplesmente gente, o Banner Especial ele trouxe aí o Gilgamesh Eu já peguei ele, já trouxe aí no meu segundo vídeo de algo estatua e defensa Vamos no modo Infinite Mode né gente, vai trazer Porque no modo Infinite Mode tem também dano de task aqui Tá vendo, unidades de evolução, reivindicar, tá vendo que tá bugado Tem a collection também bugado O jogo às vezes ele dá umas bugadas Dá de task, tá vendo ó, invocar, unidades, terminar Isso vai ser sucessivamente, era pra mim já ter conseguido Mas tava meio bugado depois da atualização Vamos clicar em Infinite Mode Vamos aqui rapidão, vamos aqui no regular Ou não gente, ou a gente vai aqui É, regular, porque aqui tem diversos Treinamento É, vamos aqui no treinamento É, vamos no treinamento rapidão Beleza? Pronto galerinha, já estamos aqui ó Então é simplesmente, ele é baratinho Então já vamos começar com ele aqui ó, o Fugitora Ele é um personagem, que diga-se de passagem Ele dá de primeiro, dá 20k de damage Segundo por ataque 5 Ele é um personagem de terra, modo escuro né Que ele dá causa mais de 200% de dano de inimigo sagrado Então é um personagem muito bom Vamos clicar em configurações Vamos clicar aqui, gráficos baixo, desligado Ok, efeito rejoin no caso É, então Efeito de ataque alto Então vou deixar assim mesmo Ó, bugou gente Porque aqui é pra dar rejoin, tá vendo ó Ok Então vamos lá Aqui ó, pra você colocar damage Ele dá 2 segundos por ataque né Vamos ver aqui Deixa eu ver Ele é um personagem que diga-se de passagem é muito bom É um personagem O pre-grade 1 da Meiji Já vai pra 64.9k Ele é um personagem muito bom Então eu vou clicar aqui Eu vou colocar mais velocidade aqui Pronto, mais vida Só pra mostrar pra vocês E agora spawnar um só Pronto Agora ele dá pra Simplesmente Olha só gente É porque aqui Tá meio bugado Tenho que resetar da rejoin né Pra ele ficar bom Então Mas ele é um personagem de 64.9 segundos por ataque 64.9 damage Segundo por ataque 5 range de 50 Mais híbrido Vamos dar mais um pre-grade O pre-grade 2 O pre-grade 2 Ele é 2k Pra dar o pre-grade Olha só galerinha Olha só que ataque surreal gente É um ataque fenomenal Muito top E muito incrível Por quê? Porque ele é tipo Olha só o Fugitora mano Então ele dá também 139k Segundo por ataque 5 range de 75 O range dele tá surreal Vamos aumentar mais o dano O dano já foi pra Claro Eu aumentei o dano Pra 374k Muito bom pra rage Vou dizer logo Muito bom pra rage É um personagem que é muito Ó Isso aqui só pode colocar 1 galerinha Pra você ter ideia Só pode colocar 1 Em 12 Pronto 374k Segundo por ataque 5 range 75 Ele é aéreo Já foi pra aéreo Tá vendo? Ele era terra Agora é aéreo Então pra rage aí Pra rage aí É muito boa Muito bom Vamos aqui Claro Vocês estão vendo Esse é o buff É o personagem Sem o buff Pronto Pronto Agora vamos colocar outro Cadê? Cadê? Aqui Spawnar 1 2 Pronto Agora Vamos clicar aqui Em o pre-grade 4 O pre-grade 4 já foi 1,4 milhões Segundo por ataque 7 range 100 Vamos vender de novo Porque ele tem uma habilidade E eu não falei pra vocês Sobre essa habilidade Então vamos lá 1,2,3,4 Eita Feio vender Vamos mostrar na 3 Na 3 ou na 4? Vamos 1,2,3 Ó Mais um grafite impulse Alcance 75 Vai pra 100 A cobertura de ataque No caso o range O segundo por ataque É 5 Vai pra 7 O ataque A atualização de dano Vai pra 374 Para 1,04 milhões Pronto Damage 1,04 milhões Já consegui Consegui spawnar Então personagem Nossa gente É um personagem Eu vou dizer Pra vocês Eu vou dizer Pra vocês Pronto Ó Eu vou dizer Pra vocês Galerinha Pra vocês Terem noção O range Tá 100 7 segundos por ataque Mais o damage 100 Aí o buff Que eu vou colocar agora O buff da Aido Que é muito boa Pronto 250 Agora Vamos clicar aqui Ó Auto ataque Vamos ver Já vai pra 3,67 O pre-grade 5 O pre-grade 5 Já vai pra 5,42 milhões 5,42 milhões Então Eita Meu Deus Isso é Surreal O fugitora É muito meta Mesmo Muito meta Mesmo Pra vocês Terem noção Ele é bom pra Rage Pra story mode E pra infinite mode Pagar outlet Olha só gente Olha o tanto de dano Que eu tô botando Nosso personagem Vamos clicar aqui 9,79 Num pre-grade 5 Num pre-grade 5 Num atualização 5 Vamos spawnar Pronto Olha só Pra vocês terem noção Gente Segundo por ataque 7 Agora ó Pre-grade 6 9,79 milhões De dano 12,5 milhões Vai Vai de 9 7,79 milhões Pra 12,5 milhões Cobertura de ataque Num caso Segundo por ataque 7 Vai pra Um Aumenta mais um segundo Isso não interfere em nada E também vai ter O meteoro Que é num pre-grade 6 E o alcance Vai de 100 Pra 110 Vamos ver Eita gente Mais Nossa senhora Vamos clicar aqui Rapidão Vai spawnar Nigerum 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 Colocar mais dano Aqui Olha só galera Olha só gente Os meteoros Do fugitor Meu Deus Olha só O tanto de merda Olha só Por isso que aumentou O range Então pega o mapa inteiro E aí simplesmente Os personagens vão morrendo Gratativamente Gratativamente Eita Meu Deus do céu Que é isso Já tá 19.5 milhões Com o buff Com o buff Tá 19,9 Agora vai demorar um pouquinho Ou não né Olha o tanto de vida Que eles tem gente Que eu coloquei ó 204 milhões Então ele é muito bom Pra info Personagem 6 estrelas Pra info O fugitor Isso é fora do normal Galerinha Vamos aumentar o pre-grade Mais uma habilidade Meteor Strike Vamos lá Vamos colocar Esse Meteor Strike Pra ver Vai Meteor Strike Eita Eu coloquei o Meteor Aí V2 Só que ele demora muito Se você der o Meteor Strike Já foi esse personagem Olha só galera É um manequim em teste Então vamos colocar os códigos Sem mais enrolações né Vamos colocar mais um código aí Enua Elite Enua Elite 2024 Enua Elite 2024 O código vai te dar 400 Stardust E 7500 e 400 gemas 7400 gemas 7400 gemas 7400 gemas E 400 Stardust Pra você conseguir pegar Os personagens do banner Especial né Claro Vamos lá Mais um código Corrigindo Enua Elite 2024 Ele te dá 7300 gemas E 400 Stardust Pra você conseguir pegar O personagem aí O Gilgamesh Então coloca aí Video Código 12135 Video Código 1235 12135 O código vai te dar Esse código Não precisa de Recreimento Porque o primeiro Precisa que ele precisa De 60 Leve 60 mais E claro Simplesmente Precisa de E claro 60 Leve 60 E 10 minutos No jogo Esse código não Esse código Video Código 12135 Dá 3000 gemas 100 Stardust E muitas gemas aí Eu nem sei Nenhum tanto de gemas aí Beleza Então é isso gente Se vocês gostarem Do Fugitor aí Se vocês quiserem Que eu trago mais showgues De outros personagens Comente a hashtag Eu E eu vou colocar aqui Mais ó Spawnar 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 100 Pronto aqui Pronto Ó Olha Olha que ataque gente O range dele Tá surreal Pra vocês terem noção Eu vou mostrar aqui ó O Meteor Strike V2 Ele tá dando 31.3 milhões De damage Com o buff Segundo pro ataque 8 O range é 110 Habilidade Aéreo Então Fuaoe né Escuro Ele dá Olha só gente Tanto que o personagem Que eu coloquei De 340 milhões 340 milhões Os personagens Que fora do normal Que é Que é isso gente E aí ele vai conseguir Porque o range Olha onde é que vai parar Vai parar bem aqui Com certeza vai conseguir detonar Mas é isso Deixa o like Compartilha Escreve no canal Ativa o sininho E valeu E aí E aí E aí E aí E aí